Esse concurso, na verdade, ele datava o edital de 2002 e ele se realizou em 2003. Nessa época eu era recém-formado, morava em Belo Horizonte e realizei no mês de janeiro, que era um mês de férias, e aí logrei passar dentro das vagas do edital. E aí nesse período que eu passei, criou uma expectativa realmente de vir para cá. Em cima disso, eu mudei aqui para o Distrito Federal. O concurso era de validade por dois anos e usou a prorrogação dele por mais dois. Um edital confuso, um edital que colocava duas listas, como aqui no DF não tem município, mas tem regiões administrativas, era uma lista de classificação por regiões. Mas o próprio edital criava uma contradição quando falava uma segunda opção, que tinha uma lista geral. E ocorre que no meu caso, eu mesmo tendo uma classificação melhor nessa lista geral, fui preterido em relação a alguns outros pela lista setorizada. Então, em cima desse argumento, eu vendo aí o insucesso de ser nomeado, para garantir essa expectativa, eu provoquei o judiciário ali, acho que há poucas semanas do prazo do final do concurso expirar. No meu caso, não houve sucesso. Algumas pessoas, eu lembro que conseguiram já nessa primeira instância obter essa liminar e ser nomeado. No meu caso, não houve, foi denegado e aí foi para instâncias superiores, que entendia que as pessoas aprovadas em concursos com editais que previam o número X de vagas, passando nesse número X de vagas, teriam ali não mais uma expectativa de direito, mas um direito subjetivo. E quando chegou no STJ, esse novo entendimento contemplou o meu caso e de outras pessoas também que não haviam logrado o sucesso na primeira instância e houve uma repercussão. Naquele momento, eu vivia de bolsa de estudo, de doutorado em São Paulo. Lógico que foi um alívio contra uma injustiça que foi realizada, que causou um grande prejuízo, não só financeiro, mas também de desorganização familiar, de orçamento. Foi um sentimento de alívio contra uma injustiça. E aí já faz nove anos, vai fazer nove anos que eu estou na carreira aqui de professor. Olha o que foi uma coisa importante, é um passo adiante em relação à situação que ocorria com muito mais frequência. Essa questão do abuso do Estado em relação ao concurso público. Cria no Estado um obstáculo para que ele descumpra. Mas mesmo assim, se descumprir em relação a assegurar a vaga de quem passou, é lógico que a pessoa tem que provocar, tem que entrar com um mandado. Sempre vale a pena você lutar por um direito que você acredita, que você tem certeza, no meu caso. Eu acho que sempre vale a pena, independente de você obter sucesso ou não, eu acho que sempre as pessoas têm que procurar lutar por seu direito.